O Rafael pergunta o seguinte, por que quando faço uso do Alenia meu coração acelera tanto durante o uso e depois volta ao normal? É Rafael, assim, o Alenia é um excelente remédio, é um remédio que eu prescrevo muito, eu gosto muito do Alenia, também de uma indústria farmacêutica muito boa, que ele é barato e ao mesmo tempo é um remédio eficaz, mas ele tem um broncodilatador chamado broncodilatador de longa duração e esse broncodilatador de longa duração, ele pode causar um aumento da frequência cardíaca acima do normal em pacientes sensíveis a ele. O comum é que isso não aconteça, ou se acontecer que aumente muito pouquinho, que seja até imperceptível, porque o objetivo, a proposta do formoterol, que é esse broncodilatador de longa duração, é justamente fazer com que você possa usar ele muito tempo e controlar sua asma justamente a longo prazo, tá? Diferentemente do Berotec, do Aerolim, né, que são medicamentos que de certa forma são usados para o resgate, são usados, são medicações que a gente usa para o controle durante a crise. O Alenia não, o Alenia é uma medicação que tem esse formoterol mais abodesonida, que ela é utilizada para que você não entre em crise, é a longo prazo. Mas mesmo utilizando o Alenia, o paciente pode entrar em crise. Agora, há pacientes que têm uma certa sensibilidade ao broncodilatador. Nesse caso, com a indicação do seu médico, é importante você conversar com ele, explicar isso para ele. E se você realmente tiver a necessidade de fazer o Alenia, porque às vezes você tem uma prova de função formoterol pulmonar que já melhorou, já com o uso do broncodilatador e até também, mesmo aquele de longa duração, que a gente pode usar durante muito tempo, a tendência da comunidade científica, dos médicos, é você ir retirando ele aos poucos. Não que ele faça mal, mas que ele, na maioria dos pacientes, né, mas que ele possa levar a um fenômeno chamado taqufilaxia. O que é taqufilaxia? É que você diminui a quantidade de receptores beta no pulmão que responde ao broncodilatador, responde ao formoterol. Então, trocando em miúdos, resumindo, você pode acostumar com o remédio, entendeu? A longo prazo. E o remédio não ter o mesmo efeito a longo prazo, caso você não vá suspendendo ele paulativamente, de acordo com as provas de funções pulmonares e as avaliações clínicas feitas constantemente pelo seu médico, avaliando que o seu organismo está respondendo e melhorando, consequentemente, com aquela medicação. Aí você pode manter só um componente do Alenia, que é a budesonida a longo prazo, que é o corticoide inalatório e esse pode ser utilizado ano sem nenhum problema, tá? Mas, nesse caso, o que a orienta é que você converse com o seu médico e fale com ele também da possibilidade de você trocar para um outro broncodilatador, de uma outra molécula, né, porque, às vezes, essa está tendo mais efeitos colaterais. Pode ser que uma outra molécula, um salmoterol, um vilanterol, ou outra molécula que termina com terol, né, que é o broncodilatador, ele, de certa forma, tenha um efeito colateral menor em você, tá bom? Ok, Rafael? Um abraço, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!